Já garantido na primeira divisão do estadual do ano que vem, o Juventus recebeu o Figueirense, que estava praticamente classificado para uma das semifinais. Em campo, o que se viu no primeiro tempo, foi um jogo truncado. As duas equipes até criavam chances, mas pecavam na hora de concluir. Mais eficiente, o Figueira abriu o placar. Gerson Magrão pegou a sobra e rolou para a Tinga, que chutou o cruzado, 1 a 0, e foi só no primeiro tempo. Na etapa complementar, não demorou muito para o time da capital ampliar, e o gol saiu logo aos seis minutos, com uma ajudinha do zagueiro. Paganelli recuou mal a bola para o goleiro, e Gerson Magrão se antecipou e mandou direto para o fundo da rede. Atrás do placar, sem muita força para reagir, o time de Jaraguá tentou diminuir, mas não chegou a assustar o adversário. Final, Juventus 0, Figueirense 2. O Figueirense enfrenta a Chapecoense na semifinal. A primeira partida é no Orlando Scarpelli. Sumimos aqui, a gente tinha um único objetivo, que era escapar do rebaixamento, felizmente conseguimos. Lógico, queríamos terminar o campeonato com vitória, infelizmente não foi possível. Detalhes do jogo, Figueirense é uma equipe grande, que se você der a bobeira, eles concluem o gol e marcam o gol. Temos seis dias para preparar a equipe, se conscientizar da importância do jogo, do que representa para nós. Nós temos camisa, nós temos torcida, temos atletas em condições de fazer um grande jogo e enfrentar a Chapecoense. Muito obrigado. Obrigado.